Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Cola de mim, cola de mim, a noite toda só em mim Fala moçada ligadinha do canal da Hora do Fara Aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto E hoje a gente tá junto aqui pra conversar um pouco em cima da tag Conhecendo Melhor Então vamos lá pra primeira pergunta Sua comida favorita? Eu tenho uma paixão absurda pelo arroz e feijão da minha avó A galera fica de cara porque eu como só o arroz e feijão Não precisa de carne, não precisa de nada Só o arroz, feijão e vento assim, já tá incrível Comida que você não gosta? Eu sou muito bom pra comer Muito assim, muito sossegado O que você puser na minha frente, eu como Qual a sua bebida favorita? Em todo lugar que eu vou, você pode esperar que eu vou pedir um suco de melancia Aqui na Record hoje eu almocei e tomei um suco de melancia Então eu tenho uma paixão pelo suco de melancia Uma bebida que você não gosta? Cara, eu não suporto suco de tamarindo Acho que é desde a época da escola que eu sou meio traumatizado assim Que no dia do tamarindo era alguma comida que eu não gostava E aí a gente ia aproveitar e pegar o ranço do tamarindo junto com o ranço da comida assim Acho que era alguma coisa assim Então o suco de tamarindo não me desce O que você menos gosta em você? Pode ser Pode ser Que eu seja um pouquinho teimoso Bobagenzinha Qual o seu pior defeito? Eu acho que eu sou muito ansioso assim com as coisas Eu sofro por antecedência pra tudo Eu sou muito ansioso pra qualquer coisa Então acho que o meu pior defeito é a ansiedade O que é importante pra você é uma pessoa A humildade em primeiro lugar assim Pra gente conseguir conversar de igual pra igual assim Da pessoa saber que nós estamos conversando de igual pra igual em todo momento Acho que isso é muito importante pra mim A pessoa ser calma, a pessoa não ser desesperada com tudo Qual o tipo de filme que você mais gosta? O que eu mais vou aceitar se alguém me convidar pra assistir é um filme de comédia por exemplo Eu gosto muito de filme de comédia Qual a sua estação do ano preferida? Eu gosto muito do inverno A gente que viaja pra show e tal e a gente tá tocando A gente pega o clima mais agradável assim Então a gente consegue viajar mais de boa A gente sua menos assim no palco A gente tem que trocar menos de roupa Eu sou preguiçoso, então as coisas acontecem Então acho que o inverno assim é até por aquele clima mais gostoso e tal Qual o seu time? Essa é polêmica, né? Os comentários vão arregaçar aqui agora Mas eu sou o corintiano, pai corintiano Doce ou salgado? Doce Quando não tem nada pra fazer com o doce Sua cor preferida? Eu gosto muito do branco Uma frase A gente tem uma que tá até no nosso site lá no release A prepotência te faz forte por um instante A humildade para sempre Acho que é isso Qual a sua composição favorita e por quê? É complicado Cada música conta uma história muito diferente Cada música a gente fez de uma forma muito diferente A gente tem aquelas Que a gente gosta mais da situação Em que foram feitas, né? Às vezes a gente faz uma música numa situação de boa E tem vezes que a gente faz a música numa situação Putz, aquilo foi incrível, né? A Impressionantes Anjos é uma música que eu pra sempre vou ter um carinho por ela Por ela ter mudado a nossa vida Por ela ser uma música que fala com todos os corações possíveis E talvez seja um xodózinho Mas não sei se eu posso dizer que é a favorita Bom, moçada, e é isso Já gostaria de desejar De agradecer ao meu grande amigo Rodrigo Faro pelo carinho Mais uma vez pela recepção do programa Foi incrível estar aqui com vocês mais uma vez Muita honra A gente se sente muito em casa aqui É sempre incrível trabalhar com vocês Espero que seja muito em breve a próxima Beijão, Rodrigueira Até mais, moçada Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Coat Tchau 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 Tchau